salve rapaziada sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do treinertiba e dessa vez a gente vai trazer aqui um vídeo curto né dessa vez uma box de realeza absoluta do morpico com essa arte incrível que a gente vai abrir aqui agora então esperem aí que a gente vai abrir essa box linda hoje não esquece rapaziada quem mandou essa box aqui foi nossa querida parceira epic game então passa lá mano vai tá o link na descrição tudo aí tudo mais usa o cupom tiba para poder ter desconto nas suas cartas nos seus produtos beleza e você ajuda o canal bastante tá não esquece de seguir eles também no instagram a gente também e tamo junto bora pro unboxing mano rápido 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 gente essa daqui aqui é a box aqui ó para quem quer ver ela com mais detalhe essa é a box de realeza absoluta tem vários bustos de realeza com a carta morpico vi união que tem a marne e o morpico certo que é uma é quatro cartas que torna uma né e aí tem a carta gigantona aqui atrás e a gente vai abrir aqui agora neste momento então quando a gente abrir tudo eu volto aqui para mostrar para você ó seguinte é assim que a a box fica depois que eu tiro ela da caixa certo vem um código vem a professora bruna aqui também para gente e também vem e boosters de realeza absoluta vem um dois três quatro cinco seis sete oito boosters de realeza absoluta vem também a carta morpico vi união vou tentar montar ela aqui ó na minha mão aqui só para só para vocês dar uma olhada que é uma carta que se completa tá ligado meu deus eu tô criando uma aberração mas é uma carta que se completa e aí ela se torna exatamente essa carta aqui ó e ela é para ser essa arte aqui linda da marne com o morpico dela essa box aqui é é dela né então beleza bora então pro unboxing vamos abrir esses boosters que né mano faz tempo que eu não abro realiza absoluta eu não lembro nem que que pode vir aqui de legal mano eu não lembro nem que que pode vir aqui de legal e a gente vai abrir agora eu não tirei nenhuma carta dourada dessa coleção ainda e eu queria muito tirar uma carta dourada imagina vem um vem um ar seus aqui para gente e vamos ver então vamos abrir agora não esquece de passar lá na época que game usa o meu cupom tiba para comprar produtos de pokémon tcg e bora lá e abre não era de pau de não isso aqui é realeza absoluta mano vamos lá vamos lá eu tenho ar seus tiba da hora em mano ele é maneiro ele é da hora eu queria muito tirar ele aqui nessa coleção mas eu acho que eu não não consegui ainda vamos lá busca de energia um saiter um riolo um sou rock um aspirador perdido e obviamente quando vem aspirador perdido vem uma outra rara que vale muito dinheiro que é o site e eu acho que eu acho que ele não vale tanto assim né mas mas tudo bem vamos lá outro buster de realeza absoluta carta cara demais brigado brigado chate olha lá ele é ele o ele optar ele o que que é toque o pancham olha lá a gente tá com pancham nosso time também do pokémon y mano aspirador perdido e agora nossa rara ou outra rara desse pacote é um luxo reverso e rolo e aí pavão será que a gente vai terminar essa box sem nenhuma outra rara pode acontecer né mano a box não tem nada de garantir arte do aspirador perdido é muito hype mano porque eu acho da hora também vamos lá vamos lá shinks ignorante paunyard amigos ensinou lindo gostaria ter o amigos ensinou gloom mano mano e uma carta treinador do roy cara que carta linda meu deus o treinador dragão cara que carta linda velho da hora da hora da hora bora lá mais outra vamos lá abrir mais um pô eu acho que cabe umas três ultra rara nessa box vai pô já veio uma então me empolguei veio uma quer dizer que vai vir pelo menos umas duas agora inclusive nessa daqui vai vir ó tângela baltói um miau de galar uma ultra bola e um ganchu ainda não veio não gente tava mentindo pra vocês não era agora não sim jovano vamos lá vamos ver mais outro é rapaziada nada ainda nada para de fazer fake vamos lá warmer shinks larvesta martelo esmagador meu pokémon meu pokémon meu pokémon favorito é o mudkeep luxo e agora nossa rara outra rara do pacote mr mime pô nada demais ainda quer dizer ainda não né já veio o roy né vamos abrir mais outro aqui eu gosto do mr rime eu acho ele legal eu acho ele ele tem a sua o seu espaço e meu amigo rapozito adora ele então tá tudo bem vamos lá poção aaron corpish crocorock uma lunatone ué e uma lunatone galeria de galar caraca que linda que arte bonita velho caraca mano eu real gostei dessa arte mano muito bonitinho cara cara que da hora velho conta como ultra ué mas já foi gente já contou já o ex conta o pior que conta obviamente não deve valer tanto mas conta vamos lá mais uma aqui ah tá tá conta porque é galeria de galar né não é fácil de tirar mas também não é tão difícil tá ligado não é tão difícil conta como uma ultra rara regular sabe tipo uma vi normal um bagulho assim miau de galar wymer schinx um doce raro e um experimento do chorus mano que que é isso cara mais outra carta treinador mano cara que carta linda ué que que tá acontecendo hoje cara que isso meu deus não ó já veio as três ultra rara já que eu falei que ia vir né mano é isso e agora gente é a última que a gente vai abrir ao contrário essa deve valer algo com certeza a do roy acho que é uns 80 conto né 70 não lembro será que vai vir mais uma será que vai vir quatro ultra rara vamos lá códigozinho é agora larvesta odd esse daqui vai ser uma carta apoiador opa é um sil dust clopes e agora gente a nossa rara ou ultra rara do pacote tá entre essas duas se essa daqui foi uma energia essa daqui pode ser uma outra rara então energia ó já foi mas tá bem ô louco três ultra raras já nessa box que isso rapaziada tamo voando alto mano pelo amor de deus vambora vambora então enfim gente espero que vocês tenham gostado dessa box incrível o vídeo de hoje foi bem curto mesmo foi só foi só dessa box aqui pra mostrar pra vocês a box do morpico via união então espero que vocês tenham gostado dessa lindeza essa box linda e tamo junto deixe seu like se inscreve e não esquece pra comprar uma box igual essa daqui compra na epic game pra você também tentar a sorte e tirar umas cartas ultra raras aí e marca a gente no insta tamo junto um beijo e tchau 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 Tchau, tchau.